O bagulho é doido, filho. Você subestima, você acaba perdendo as batalhas. O chicote tá estralando, com esse negócio dos salves aqui, os comentários tá ficando chique. Por isso que, logo em primeira aqui, eu já vou logo dando um salve aqui pro Marcelo Henrique. Satisfação, meu mano. Manda energia que nós faz a Jinkidama. Logo depois, o salve é pra Yasmin Nauana. Yasmin Nauana. Ô, louco. Quase que eu errei o nome, mas eu tô aqui ligeiro. Por isso que, pra finalizar, o salve é do Aleph Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença e satisfação. Até o próximo vídeo quebrado. É nóis. E até hoje, não avisa, porque você só vive falando da vida dos outros. É tanto que mora, mas deixa eu falar, meu quanto vai, que eu sou incompetente. Quanto vai, que mergulho. Na dança dessa grande, você não é mole. E hoje, eu reboto na sua frente. Realmente era muito maneiro, o tempo que a gente rimava. Quando a gente ia lá pra sua casa, pegava pro YouTube, os vídeos e gravava. Só que acontecia um bagulho. Coisa que você não falava. Que antes dali ia ser estourada, o faiu já te estourava. Tá legal que eu falava? Eu estourava, aí fiquei com medo. Me estourava com um coitinho que chega a ser metade do meu dedo. Então, quem tava lá, essa música não é parejar, mas abaixou a calça. Quem tava lá? Tô falando que meu cara é pequeno. Olha só que coisa louca. Não adianta você querer me divertir. Quando você tá olhando ele dentro da sua boca. Ele fala por que ele tava na minha boca. Olha que seu peço, foi incompetente. Realmente coloquei o cara na boca e parecia até um palito de dente. Até porque você tava falando que não me deu amor. Sabe por que você não namora mais comigo? É porque eu me olhei no espelho e hoje eu me dou mais valor. Olha só que eu tenho certeza que você é a minha. Você quer falar dessa voz na do dia, eu mando se você... Tá ligado, né, menina, que eu faço um danço com amor? É que você tava muito pela... Lá na Love Funk, sabe que me acarou. Você começou a falar muita merda na rua. Por essa asa e começou a me dar mais valor. Olha só que eu tô falando que não me deu amor. Mas valeu, eu e a Asi e vários filhos na internet e a sua se abandonou. A vida é o seu caminho. Isso que dá, ficar viajando demais no fim, acaba sozinho. Asi, meu amor, você sabe que hoje em dia você não é minha namorada. Ela também não foi. Mas ela não sabe que semana passada eu tava na sua casa. Mas não tá ligado, você é ideia, não é sem ideia. Porque te mato nesse improvisado, você é bonita, mas todo mundo tá calado. Passa a rima que se encaminha. Ia falar que você é bonita e ia ser mentira minha. E aí, você é bonita e ia ser mentira. Eu se enamoro com você porque eu não tava arrumando nada. Aplausos Ainda foi transar o Zonta, que era broxa. Desculpa te falar, mas que limpa inovadora. Cê até falou que tá na arena. Eu vim do coliseu, seu peito é uma gladiadora. Então, pra mim, eu tô com sede. Eu faço um leque de sangue, eu tô com sede. Você não entende que eu tô com sede. Cora de amor e a cabeça do leão vai pra parede. Mas pega a visão que eu rimo tranquilinho. Se for futebol, você até toma ovinho. Acho melhor você ficar no sapatinho. Esse leão na minha frente vira gatinho. Eu sou um gatinho, me secuidando das minhas sete vidas. Eu não entendi a rima que você emana. Amiga, fogazinha, eu vim da savana. Você mata um leão por dia e eu catorze na semana. Você não entende, é que é cristalheiro. É que eu vim do Rio de Janeiro. Se se comportar bem, eu te dou um ano e deixo ser meu cavaleiro. Mas tá ligado que aqui eu tô ligeiro. Realmente eu vou ser um cavaleiro. Porque seu assunto é derrota. As damas primeiros. Não tá entendendo. Só que você não tá na briga. Esse é o problema, na hora cê é a pena. Você só era foda na época da Grécia antiga. Tá, Grécia antiga. Só que hoje eu rimo vivo e você não tá de toca. Se é questão de derrota, as damas primeiro. Hoje eu te bato tanto e na minha frente vira moça. Receta, é que que você está indo a lutar. É que hoje eu batendo e te desentrega. E matar uns MC sempre foi minha tarefa. O meu nível tá tão alto que eu tô no asfalto. E mato aqui no instrumental. Man, só eu virando moça. Pra o nível dessa batalha ficar de igual pra igual. Aí, tá entendendo esse free? Não sei se cê pegou essa, vai tá ligado ao esquema. Você mesma disse que é uma pena. Qual o problema de eu virar moça? Vira moça, agora é problema. Então, vira moça. Até porque eu falei que você era gatinho. Eu chamei de moça. Você se estressou. Pelo visto é lente de você. Então, calma, meu docinho. Ele tá apelando porque tá comedidinho. Ele terminou comigo e tá arrepedidinho. Eu vou chegando agora e eu falo no esboço. Ele tá arrepedidinho. Será porque eu faço gostoso? Calma aí, a besta do ainda tem mais uma pra eu rimar. Tu tá arrepedidinho, só que eu não vou te dar. Presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Ó, 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 ó. Tá ligado, meu parceiro. Eu não quero ir briga. Eu não te quero, meu parceiro. Melhor que tu, só tu, só tu, só tu, só tu, só tu falando. Tá ligado, eu não sei o meu improvisando. Ó, ó. Você falou das minhas amigas. Ah. No meu papo eu tô de pose. Ah. Na boca tuja, seus amigos, o meu nome ficou doce. Você sabe, sempre faz o frio na trajetória. Aí, você sabe, vai tomar no cu. Porque eu ia falando merda e roubado na batalha contra Arthur. Então, você sabe, tem essa batalha assim. Que tava no YouTube lá, do início ao fim. Aí, sabe, meu parceiro, se é semelho. Ainda tô esse painel, geral, mostrando o dedo pra ele. E a culpa é minha? Calma, 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 que eu vou te matar na linha. E mando lá agora, eu vou além. Quer dizer que homem fala putaria, mulher não pode falar do bem? Aê. Oh, 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 oh. Então, cê aí, pra ser cruel. Cê falou que é de veneno e agora cê se esvai. Pobre que tem veneno. A minha rima sai. Só que na minha frente, a tua pobra cai. Aê, 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 aê. Só que eu não toco IML. Cê tem doença, não é compra. Mas te comer, eu toco de pele. Aê, cê tá levando? Vou desenvolvendo. Essa é pra viver com você. Muito como pelo. Eu vou te bater. Isso é nítido. Que toca de pele é mística. Mas o meu rap é místico. Ei, sem mágoa. E por favor, não faça a tempestade em copo d'água. Tem que estar em copo d'água. Não é asquelético. Mas você aqui está ligado, não é patético. E agora cê sabe que cê faz um set. Sua jota de ferro, meu pau, é um magnético. Eu vou, irmão, não até amanhã. Tá ligado até Amsterdã. Ô meu parceiro, eu peguei tua irmã. E se tu pão, pão é de ferro, mexe até aí, irmã. Se tu pão, pão é de ferro, mexe até aí, irmã. E se tu pão, pão é de ferro, mexe até aí, irmã. E se tu pão, pão é de ferro, mexe até aí, irmã. Ela chegou muito perto, tá ficada aqui na diva. Cê mamou o alvo, está com o maior barco de salsicha. É o que eu faço, fora da roda, não é da sua conta. Cala sua boca pra você, minha rima já tá pronta. Pra me sapar no cu invejoso, falar dele porque eu não quis pra você, babá. Tá chegando todos da minha vida, o que eu faço não é da sua vida, fora de tudo de mim. Mas chegando agora, eu chego na sessão. Eu não sou ladrão, eu roubei teu coração. Eu tô chegando agora, tá ligado lá, intriga. Pra roubar meu coração, tem que ser uma moreira, meu irmão. Mas não me dá a mina, será que cê aguentaria? Mãe, cê não falou nada. Sabe que a Lili tá no mic e agora eu improvisei. Não entendi o que cê falou na batalha passada. Cê me chamou de cavalona, golfando o chá que eu te dei. Mãe, aqui não tem a gente. Cê tá melhor que nem o rodo nesse pitch. Tá ligado. É assim, ó. É assim, ó. Cê falou que cê me deu um chá. Caralho, me puxar que cê me deu. Tava picado e cheio de caro. Porra! Tô ficando louca. Vou te entender num bagulho, a fita é pouca. Não é por nada, não. Tá ligado, arruma a treta. Você é até bonitinha, só que eu prefiro as pretas. Porra! 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 Eu também. Quero te proceder, então presta atenção. Por isso que eu escolhi você. Se tem a perante a rua, então se posiciona e segue na fé. Que pra mim cê já tá faltando com a postura de mulher. Eu não tô faltando com a postura de uma mulher. Até porque eu mantenho meu proceder. Eu não falto com a postura. Eu falo o que eu quiser. Eu falo aqui na sua frente. O que é que vai acontecer? Não tem boca. Falo o que quiser. É isso mesmo. Só que a gente resolve isso aqui desenvolvendo. O que vai acontecer, parceira? Que loucura. Não tô aqui pra sair na mão. Tô aqui pra acrescentar cultura. Sabe gostar e quer falar do juiz. Pra cima aqui mesmo só seu ego e seu nariz. Vai ficar tranquilo que aqui não pega nada. Fica com o nariz pro alto que cê vai morrer afogada. Não sabe contar. Eu faço freestyle e eu vou improvisar. Sua rima foi fraca e deu uma brecha. Muitos negros mortos e poucos na faculdade. A conta nunca fecha. E mais em três, dois, um, depois. A vida nunca foi de exatas. Infelizmente a conta é insana. Mas pra nós que pega poesia, lança, mano. Somos de humanas. E se eles não entendem aquilo que a gente faz com a poesia. É pra mudar porque a matemática é a prática da vida. Se eu te mando a sorte exata. Até porque hoje a matemática é a cota. A diferença é que eu olho pra cari de luta. E não é em cima do nariz e tora abaixo do foro. Nós estamos em diário de glórias. Você sabe, meu mano, ficar na sua memória. Melhor ficar na sua memória. Falou de matemática, eu vim pra mudar a história. Mudar a história, tranquilo. Tudo que eu te falo, eu passo informação. Se eu falo de humana e exata. O amor de humano nunca vai acertar com total exatidão. Eu também acho que não. Mas pega a visão que no momento agora eu vou fazer uma ilustração. O que é minha geografia? Usando um pouco da minha matemática. Eu quero entrar pra história. Porque na rima é uma arte abstrata. Já que o tema é escolaridade e também arte. Você pegou até pra me olhar e falou. Como que a sua arte é abstrata? Então esqueça que a rua não tem geografia. A gente já quebrou isso. O combate enxucada quebrada. Para de graça. Você não atinge nada. Sem neurose, sem caô. Lili, fala pra mim até agora o que você mudou. Geografia no improvisado. Meu bioma hoje será 2MC Cerrado. Aí. O que é que é pagadinho hoje eu todinho? Mas dá mais pra Carol de Niteróis. Deixa eu te falar no freestyle agora. Como é que você se ferrou? Tentou bater de frente hoje eu todinho. Hoje foi você que tombou. É que eu sou a Carol do Rio de Janeiro. Por isso que irmão não joga foto com a peteca. Você não lava minhas calcinha. Eu vou botar você pra lavar minhas cuecas. Um pau mal do meu peito ou da minha aparença. Eu não estou entendendo ou de views. E não vou. Engraçado. Quando eu fui no tanque... O seu amigo e o Nego Drama gostou, não é? Só tô brincando, isso é improviso Relação que se está ali verdadeiro, agora nesse vídeo eu priorizo Sabe o que eu acho engraçado? E mano, não sei seme ele Eu até falei do Nego Drama Que ironia do destino, hoje você tá usando a roupa dele? Para de engraçada meu mami, para de gracinha Ele que usa a minha roupa, tem uns 5 anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo, no primeiro round tu falou de cueca Mas o Dego Drama é casado, se tá querendo pegar ele E a namorada dele te deixa careca Tudo bem, seu pensamento se perdeu, não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro, se ele é casado está aí em cima, o problema não é meu Devozinho apenas tá brincando Johnny MC no beat, ela tá enovando No beat sempre tá te amassando Dego Tranquilo, não amassa, ninguém para de traçar Eu vou te amassar, acabar com o preconceito Sabe que agora não é frente, você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo Fica tranquilo, o bagulho não é desse jeito E você vai pegar, mas se você tá laricado Vai ser cobrada do mesmo jeito Tudo bem, tô telebelo Pô, vai cortar logo O meu cabelo Eu não tô entendendo Johnny Deve eu vá improvisar Seria foda, imagina uma devozinha careca E ia cortar logo aquilo que você gosta de puxar O Go 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 O Go Go O Go Go E aí Você é frustrado, deixa de ser operário Antes de me forjar, você vê o melhor de São Paulo Você falou que ele era a semente que você faltou Mas sabe qual que é o cabelo é tudo, sua semente nunca germinou E aí ele foi só um bagulho, fudeu o cúbito da vida Será que nunca te falaram que fruta podre não enche barriga? O que você tá aqui não tá germinando na parada se nós tá fazendo acontecer? Olha o rap virando um esporte, vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo, tá fechando o olho e não tá vendo Rap e geninha em qualquer lugar, solita fértil, olha o rap descendo O que você tá crescendo? Minha semente já até germinou dentro do seu ventre Lá por mais ela vai crescer e te dá um pau aqui na frente Eu nunca dormi no barulho de ninguém na filha Você que veio meter o louco, chegou porque ele se pôr a filha Você que veio se pôr a cobertia, você quer me requisitar salvador? Nossa família é tudo que nós tem, se cê não cê tá cê não dá valor Hoje nós vamos falar de MCs assustadores Salve salve quebrada, você já viu um MC assustador aí no seu bairro? Se sim diz pra mim, se não não tem problema Muito obrigado pela presença de vocês aqui, quem tá falando é TH E eu já quero falar pra vocês A pessoa que desce o like aqui, ela ganha a bênção do dedo abençoado É aquele dedo que onde você clicar no seu jogo, no seu Free Fire, no seu CS, no seu LOLzinho Você vai conseguir kills, você vai conseguir ficar forte Então se você joga, usa o dedo pra dar o like E aí você vai ver que você vai ter a bênção do dedo do like Muito obrigado, se você quer ver as rimas com os MCs assustadores Coloca a gente e vai ter salve no final do vídeo, hein?